Hoje Dona Francisca recebe uma grande surpresa, algo que a família precisava muito e que todos nós estávamos ansiosos para ver acontecer. Se a senhora ganhasse o fogão, a senhora ficaria feliz? Ou triste? Não, ficava feliz. 100%? 100% Realizada? Olha, muito bom. A gente espera que alguém que esteja assistindo a esse vídeo possa abençoar a senhora com fogão, tá bom? Se for um fogão usado, mas que esteja bom, a senhora fica feliz? Pode ser, meu amor? Sorria, Dona Francisca! A sua vida está mudando e mudando para melhor. Salve, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Para você que está acompanhando a trajetória da família de Dona Francisca, é testemunha da mudança de vida que está acontecendo. Os presentes e surpresas que nós já entregamos. Hoje eu estou voltando exatamente para entregar esse super mega presente aqui, galera. Um fogão novo. Algo que vocês estavam ansiosos para ver a gente entregar para essa família. E a galera que acompanha o nosso canal, além de contemplar tudo de bom que acontece, também participa. Esse é um presente enviado, deixa eu ver por quem, pela Ana Lúcia de Maricá, Rio de Janeiro. Vamos fazer a entrega nesse momento juntinhos. Se você está feliz com essa família e com tudo que está acontecendo, deixa o like que custa 0 centavos. Deixa também um comentário. E é isso. Vamos nessa? Chegando por aqui, mais um vídeo especial na casa de Dona Francisca. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem? Com o seu Alfredo? Tudo bem. Tudo tranquilo? O que você já fez hoje? Que me falaram que você já foi até na obra, é verdade? Ah, eu fui lá. Como é que está a casa? Boa? Ah, casa bonita. Já estamos colocando algum tijolo lá? Já. É mesmo? É. Rapaz, o negócio está rápido, não está a Dona Francisca? Está rápido. Meu? Rápido. É? Rápido. Felicidade? Felicidade. Pronto. Como é que está a Cláudia? Estou bem também. Ótima. Sim. Que maravilha. A gente fica muito feliz. É. Porque a família de vocês está bem. É verdade. A Dona Francisca fez o que hoje já? Só. Hum. Deixa eu dar a menina com a soltão aqui, né? O que mais? Aí a merenda. A merenda. O que mais? Só ela mexeu com peixe hoje? Estava. Fazer. Estava tratando peixe? Estava. Que peixe era? Tucunaré e uma parada. Menina, tucunaré. Tucunaré. A senhora gosta muito de peixe, né? Não. Não? Não. E o que a senhora estava fazendo com peixe? Não, é assim, ó. Eu gosto assim, né? Eu sou mulher. Eu sou paraíso, sabe? Mas eu... Não é uma vez ou outra dá, né? Eu fiz uma vontade de comer. Ah, entendi. De vez em quando a senhora consome um peixinho. Isso. E como é que a senhora gosta? Cozido? Cozido. Feito. De todo jeito? Muito bom. E quando a senhora era mais novinha? Quando a senhora era adolescente? Adolescente? Criança? Como é que era a cultura alimentar na cidade que a senhora morava? Ou seja, o que a senhora comia com mais frequência junto com a sua família? Era mais que... Aí depois a região ia para baixo, como você sabe, né? Era mais era uma... Uma pará. Uma pará, açaí, camarão. Que é o peixe, né? Peixe, açaí e camarão. É. Quem pegava o camarão? A senhora? Não. Ou a senhora comprava na feira? Não comprava na feira. Entendi. Porque tem algumas famílias que pegam o camarão, capturam o camarão, né? Pega. Aqui mesmo no Tucuruí tem muita gente que pega. Utilizam uma armadilha que eles fazem, chamada matapi. É feita com cipó. E tem a camaroeira também. Como é o nome, menina? Camareira? Camaroeira. Ah, camaroeira. É a mesma coisa. É, eu acho que é. Gente, o Pará é tão rico. Tem tanta coisa para a gente mostrar para esse povo. É ou não é, minha filha? É. Pronto, mas depois a gente conversa sobre o seu passado, a sua infância, tá bom? Tá. Tranquilo. Hoje nós estamos aqui para entregar presentes especiais para vocês. E eu quero começar por esse presente aqui. A senhora sabe o que é isso? Vai pensando. É... Um registro de fogão. Registro de fogão, né? Um regulador para conectar o botijão de gás ao fogão. É porque o pessoal viu que a sua mangueira estava muito complicada a situação dela, né? Ela está praticamente se aposentando. E o fogão também. E o fogão também. O fogão da senhora está complicado. Quantas bocas estão funcionando? Só uma, mas... Uma? E olha lá. Aí bota o arroz e espera o arroz ficar pronto para poder fazer o feijão. É isso, Cláudia? É mais ou menos assim? É, isso aí. E esse fogão tem quantos anos? Olha, só que agora, esse ano... É... Quantos meses? Porque eu troquei, né? Era outro fogão. Você lembra que fogão? Outro fogão. Aí trocaram aquele lá, nesse aí. Com velho e com velho. Ah, entendi. A senhora trocou um... Com velho e com pior, né? Oh, meu Deus do céu. Mas por que a senhora fez essa troca, mulher? Não, porque o meu já estava estragado. Já pegamos fogo por baixo lá. Vixe, Maria, estava queimando por baixo. Aí, né, para não dar um... Um problema. A senhora trocou ele nesse outro. Mas esse outro aí também está só o sangue. Está lá, só o sangue do cordeiro. Só o sangue do cordeiro. Não é? É. Meu Deus do céu. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a senhora. Alguém vai mandar esse fogão novo para você, porque é uma mulher que merece. É ou não é? É. A senhora merece. Com certeza. É uma menina... Chamada de menina, né, senhor Alfredo? Porque é uma jovem, né? É uma menina. É uma menina, é jovem. Linda. É jovem. É linda, senhor Alfredo? É bonita. Fofa? Fofa. Rapaz, esses dias agora eu vim aqui e vocês estavam até arrumadinhos para ir para a igreja. Ela toda de rosinha. Ele todo empalitosado com a bíblia na mão. E o casal foi para a igreja. Já não foram de novo. Foram de novo para a igreja? Mesmo com chuva? Muito bom. Sensacional. E a Cláudia? Vai ter que usar óculos. Não é? Você já se acostumou com a ideia? É, sim. Sim, é. A gente vai te levar na ótica depois só para escolher lente, modelo, tudo direitinho, tá bom? E é isso, né? Pessoal do canal cuidando de vocês em todos os sentidos. É ou não é a dona Francesca? É verdade. A senhora gosta do povo? Gosto. Será mesmo, meu Deus? Não acredito, não. Não, eu gostei. A senhora gosta mesmo? Eu já estava... Eu falo aqui de a família menina, falei... Falo aqui de seu menino no outro dia, né? Aham. Ela falou, mas aí vem, falei, vem, esperei. Falei, ô gente, mas falta uma hora e parece aqui. Fala a verdade, a senhora está sentindo saudade da gente? Sim. É mesmo, mulher? Meu Deus. Aqui eu até perguntei para um menino que não foi para você. Foi, perguntou para o Malaquias. O Malaquias está aí, está. Está para a escola. Isso. Pronto, a gente fica muito feliz, viu? Não só eu, como o povo também fica feliz quando não tem vídeo de vocês. O povo fica todo mundo ligando, mandando mensagem, pedindo para vê-los. Isso é bom. Se o povo quer ver o seu Alfredo, é porque o seu Alfredo é gente boa. Não é? Se ele não fosse gente boa, ninguém queria ver. Ninguém queria ver. Então, felicidade, muito bom. Nós vamos, nesse momento, fazer a abertura de uma caixa de presentes que mandaram especialmente para quem? Para a Cláudia, cara. A doadora é a Vilma de Curitiba. Como é o nome dela? Vilma. Da onde? Curitiba. Olha, está esperta, não está, seu Alfredo? Ela está demais, não está? Está. Está ou não está, dona Francisca? A Cláudia é inteligente, sempre inteligente. Sempre. É sua filha, né? Ela puxou para a senhora. A minha caixa. Porque a mãe inteligente, a filha também é. Não é? É. Parabéns. Uma salva de palmas especiais aí para a nossa querida Vilma. A Vilma é da onde? Curitiba. Um beijo especial para todo mundo que nos acompanha de Curitiba, do Paraná, todos esses lugares aí. Mudamos o cenário. para ficar melhor a abertura de presente e melhorar a experiência do nosso telespectador. É ou não é, seu Alfredo? É verdade. Com certeza? Com certeza. E a dona Francisca está 100%? 100%. Linda? Linda. Fofa? Fofa, bonita. Muito bom. Cláudio, Cláudio, mostra aí qual presente que a Vilma de Curitiba mandou para você ou quais presentes. Porque essa caixa é uma caixa grande, né, gente? Olha, eu queria pedir nesse momento mais uma salva de palmas para o dono que merece. Aplausos. Aplausos. Pronto. Mostra aí, pode abrir por gentileza. O que é que a gente tem? Pessoal que está acompanhando em casa, um beijo para vocês. Bom almoço. Tem um envelope. Um envelope. Abre o envelope. A dona Francisca está ali, toda séria. Tem um macaco. Olha. Um cartão? É. O que é que está escrito no cartão? Cláudio, segue pequenos mimos para você. Espero que goste. Aproveite para te parabenizar pelo zelo com seus pais. Espero que a vida de vocês se torne algo melhor com a casa nova. Espero que sejam felizes nesse novo lar. Um abraço. Que vim a de Curitiba. Aê! Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. Mostra o primeiro presente que vocês receberam, por gentileza. O pessoal está em casa acompanhando nesse momento. Um beijo especial. É uma caixa com produtos. Cara, olha isso. Olha aí. Dona Francisca, ela ganhou até blusinha. É blusinha? É. Abre a blusinha. Mostra para o povo. Menina. Dona Francisca, é bonita? Muito linda. Oh, Jesus. Parabéns, Cláudia. Tem mais. Vai dando para a dona Francisca segurar. E a dona Francisca vai passando para o seu Alfredo também. Cada um vê um pouquinho. Mais blusas. Sim. Essa aí é linda demais. Vai passando, vai passando. Olha que cor linda, Cláudia. É linda. Essa, na minha opinião, é a mais bonita. É linda. Ver esse verde é maravilhoso. Muito bom. Fica parecendo a menina vagalume de noite. É. É linda, né? Isso aí é o quê, menina? Uma toalha. Não acredito, não. Uma toalha linda. Olha aí, dona Francisca, é linda. É linda. Olha aí, ó. Tá vendo? Rapaz, a Cláudia tem sorte. Não tem, seu Alfredo? Não tem, muito bem. Uma caixa de presente dessa aí, não é qualquer pessoa que recebe, não. E seu Alfredo segurando. Produtos. Produtos. Perfume. O quê? Perfume, é. É tradição. Sempre que alguém recebe perfume, você tem que se passar para o povo sentir o cheiro. É ou não é, dona Francisca? É verdade. Dá para a dona Francisca sentir a fragrância. O olho é muito maravilhoso, né? É doce. Tem cheiro de quê, dona Francisca? Tem um cheiro igual daquele que a gente comprava um tempo disso aí, é da... Betretura, né? Como é que fala? Matura. Matura, né? É da Natura. Daquele cafezinho também, né? Que vinha, era muito bom aquilo lá, né? É, era. Da Natura, que a senhora está falando? É, da Natura. Acabou aquilo lá, né? É, acho que acabou. É muito cheiroso. Mas esse aqui, meu Deus do céu. Ela passou aí, estou sentindo aqui. Muito bom. A vizinha. Ei, vizinha, está sentindo aí? Olha, não estou falando. Até a vizinha sentiu lá. Meu Deus do céu, é poderoso. Tem mais. Não consigo ficar sério perto do pessoal, não. Isso é o quê, menina? Um hidratante, né? Hidratante labial. O que mais? Tem as linhas. Linhas, olha. Olha, dona Francesa, para costurar. Isso aqui é para a mãe. Ah, é? Ela que gosta de linhas. Aí tem outras coisas. Olha, cara, que legal. Produtos de higiene, né, Cláudia? E também tem chocolate. Olha, que legal. Olha, parabéns mesmo. Que felicidade. Shampoo, né? Eu acho que é sabonete, alguma coisa do tipo. Não, é creme. Creme, pronto. Tem mais alguma coisa grande aí? Olha, menina. Menina, um kit. De creme. De cachos. Olha isso. Meu Deus do céu. Sensacional, né, dona Francesca? Maravilhoso. É, dá. Menina, esse aí é tão bom. Desodorante. Desodorante. Essa marca aí é maravilhosa. Não é propaganda não, porque é boa mesmo, viu? É boa. São cuidados, né? As meninas do canal estão cuidando da Cláudia também. E tem escova de dente, tem lixa de unha. É, né? O que mais, gente? Isso aqui que é. É outro hidratante. Olha, até chuchinha de cabelo. Uma caixa muito especial. Qualquer pessoa queria receber um presente desse, né? Isso aqui. Isso aí é pra quê, gente? É uma esponja de banho. Pra tomar banho com ela? Se esfregar. Será, dona Francesca? É. Como é que faz, dona Francesca? Passa a mão e se passa no corpo, né? É? É. Ah, é uma esponja de se esfregar? É. Ah, muito bom. O meu pai, ele toma banho também, mas a que ele usa é pedaço de saco de fibra. Ele acha e faz uma bucha. Uma bucha. É bom por isso, né? Que eu amo fazer. Qual é a esponja natural? E tem a esponja natural também, que é da árvore, né? É. Aqui no Pará, a gente acha em todo lugar. O seu mercado já tá vendendo. Qual o nome da árvore que produz aquela esponja, seu Alfredo? Não sei. E tem um monte de sementinha dentro, gente. Como é que é o nome? Bucheira. Bucheira. Ah, não é né? Bucheira, né? Bucheira, né? Bucheira, né? Bucheira. É. É isso aí. Ele conhece, ó. Ele chutou, dona Francisca. Quer me saber onde ele tá bom? E Cláudia, aqui também, ó. É, porque a manga da mangueira, né? E a bucha da bucheira. É, num tempo, antigamente, a gente lá roubava muito, né? Sabonete, né? Que tem mais pra nós que moravam na roça, no mato, né? E dona Francisca? Hum. Mulher, cheira isso aqui. Ó, cheiro. Meu Deus do céu. Olha o seu afeto. A pessoa que toma banho com sabonete desse, só precisa tomar banho uma vez no ano. Que o cheiro não... Não sai mais. No Desaprega, mas nunca. Manda um beijo pra Vilma, Cláudia. Um beijo pra Vilma. Obrigada pela caixa de presentes. Eu realmente gostei muito. Ela é muito linda e eu vou aproveitar bastante. Aê! Gente, sabe uma coisa que eu tô notando aqui na família da dona Francisca? É que a cada vídeo, a performance deles, a forma com que eles estão se comunicando com vocês, melhora muito. Parabéns, dona Francisca. Tá bom? Parabéns pra todo mundo. É muito agradável quando a família consegue se desenvolver. Porque eu sei que não é fácil. Quando eu tenho uma câmera apontada pra você, a gente fica nervoso, fica preocupado. Mas eu quero que vocês saibam que todas as pessoas que assistem aos vídeos de vocês são pessoas boas. Tá bom? Temos mais um presente pra entregar pra dona Francisca. Eu não sei se ela vai... Ah, já entreguei, né? Já, menina. Oh, meu Deus. Tá aqui. Como é que tá o fogão da senhora? Mostra pro povo. Bora lá. Vamos trocar o óleo nessa mangueira. Vamos lá. Vamos lá trocar o mesmo nessa mangueira, já que a senhora não ganhou o fogão, né, menina? Liga aí, ó. Liga aí, filha. Bora, vem. Ah, ah, ah. Esse aqui é o fogão que nós trouxemos naquele dia? Não abre assim, não. Vai cair. Olha aí. Oh, Jesus. Como é que é o... Meu Deus, o que é isso aqui dentro? É o pão. De que é esse pão, dona Francisca? É. É da senhora? É. Mas a senhora vai comer esse pão depois. Vamos. Oh, meu Deus. Não pode armazenar assim, não, minha princesa. Tem que tirar, botar numa vasilhinha, tá? É. Porque pode vir algum bichinho, entendeu? É, não, mas pode, porque eu estou acostumado a meter, mas aí é o que você está dizendo. Né? Tá bom? Eu tenho muito cuidado, assim, com a saúde, né? Aham. Aqui dá muito aquela musquinha, sabe? Isso é. Aí tem que ter cuidado com a alimentação. Botar o pão dentro de uma vasilhinha. É. Tá certo? Mas ela tem tampa. O que? O fogão? Não, aqui, ó. Ela tem tampa. Não, mas eu estou falando desse aqui que está solto, ó. Tem um pão solto aqui, tá vendo? Não, tem, tem. Eu acho que ela está falando é desse, mas tem um aqui jogado. Tem. Esse aqui a senhora não come, não, viu, minha filha? Pelo amor de Deus, tá? Não, não, não. Ó, o fogão da mulher está nessa condição aqui. Pegou a geladeira. Pô, meu Deus. Pegou a geladeira. Essa geladeira da senhora aqui também, ela está pedindo socorro. Faz tempo. O menino me falaram lá, aquele dia lá, que essa geladeira, assim, eu estava até meditando hoje. Ela está riscosa, ela dá um choque na pessoa. Isso. Porque é o jeito que elas estão. Eu já peguei muito choque na geladeira, assim, eu chego na casa das famílias que a gente encontra. Deixa eu ver se está dando choque, Ana Francesca. Cerada, Ana Francesca. Não, essa aí não. Rapaz, pois é, esse fogão da senhora está complicado. Aqui tinha que ter um novo, mulher. Está igual aqui. Está pior do que o meu que eu troquei. Ô, Jesus. Ela trocou o fogão que ela tinha nesse aqui. É porque ele estava pegando já fogo aqui, ó. Já estava queimando por baixo. Era. E aí, para nos enviar, né? Ô, dona Francesca, bora fazer o seguinte. Bora. É, faz um pedido nesse momento. É, que a gente está aqui falando desse fogão da senhora. Que eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar você. Faz um pedido. Pede um fogão novo para o pessoal, menina. É, eu preciso de um fogão novo mesmo, né? Um fogão. Mas, só Deus e eu, né? Sabe? Né? E você que sabe, que está me acompanhando, né? Isso. Aí, eu preciso disso aqui. De um fogão? De um fogão. Se a senhora ganhasse o fogão, a senhora ficaria feliz? Ou triste? Não. Ficaria feliz. 100%? 100%. Realizada? Vale. Muito bom. A gente espera, né? Que alguém que esteja assistindo a esse vídeo possa abençoar a senhora com fogão. Tá bom? Se for um fogão usado, mas que esteja bom, a senhora fica feliz? Pode ser. Pode ser, meu amor? Então, pronto. Tá certo. Vamos aqui para a sala para a gente finalizar o vídeo? Da senhora, viu? Oh, meu Deus. E aí, como é que está? Bem. O que é isso aí? Um fogão. Da onde veio? De fora. Esse é o fogão novo da senhora. Ei! Oi, gente. Ficou sem ação, não foi? Olha aí, ó. Vai lá, vai lá. Pegue na caixa do fogão. Isso. Fique à vontade. Esse é o fogão novo da senhora. Novinho, lacrado na caixa. Ó, a sala acabou de pedir um fogão? Chegou. É ligeiro demais, não é? É uma vitória, né? E agora é um fogão novo, dona Francisco Não mais usado Tá bom? Um fogão novinho, especial Olha, quem foi que mandou, Cláudia? Vê bem aqui pra mim essa etiqueta, por gentileza Ana Lúcia Ana Lúcia de Marecá, Rio de Janeiro Ô dona Francisca, a Ana Lúcia mora no Rio de Janeiro A senhora já foi lá, né? No Rio de Janeiro? Não! Nem eu, não tem problema A Ana Lúcia mora no Rio de Janeiro E ela assistindo aos seus vídeos, ela falou assim Meu Deus, eu preciso mandar o fogão novo pra dona Francisca que ela tá precisando O fogão que ela tinha tava pegando fogo Ela trocou por outro fogão, achando que estava fazendo um bom negócio E esse fogão dela só pega uma boca, a tampa já tá caindo O Ferruz já comeu a metade Né? Foi! A Ana Lúcia assistiu a sua história e viu exatamente isso E ela falou assim, meu Deus, eu vou mandar um fogão novo pra dona Francisca E estamos entregando esse presente lá do Rio de Janeiro Tá bom? Eu queria que a senhora mandasse uma mensagem pra ela de carinho, né? Por esse presente tão maravilhoso É, muito obrigado por a vitória que tá agindo na nossa vida A minha família, né? Pra ajuda dela que ela mandou esse fogão Que ela tá vendo como é que eu tô passando A gente, depois que a gente tá numa idade, né? A gente ter, como eu falei pra vocês lá embaixo Do bom no melhor, né? O meu desejo era isso, macho Graças a Deus, Deus tá cumprindo Tá cumprindo? Do bom e do melhor É ou não é? Uma salva de palmas pra Ana Lúcia de Maricá, Rio de Janeiro Agora vamos abrir Ô, seu Alfredo, vem cá, meu filho Ajuda a abrir, por gentileza, aqui Tá? Menina, esse fogão é muito bonito É, né? É É o fogão mais lindo que eu já vi na minha vida Maravilha, né? Tá escrito bem aqui, ó Esse fogão é muito lindo para a dona Francisca linda Olha aí, ó Tá vendo? Tá bom Não é? É É isso aí, a vida é assim Quero mandar um beijo todo especial pra quem? Quem foi que mandou esse presente? Foi a Ana Lúcia Lúcia De Maricá, Rio de Janeiro Um beijo pra ela e pra todo mundo do Rio que nos acompanha Nós estamos juntos Falando em Rio, deu vontade de tomar banho no Rio, comer um peixe frito É ou é? É verdade É coisa boa Por gentileza, pode levantar a caixa, vocês dois, do presente Devagarzinho Olha que lindo, que lindo Meu Deus do céu Eita Cara, que presente mais lindo, dona Francisca É lindo, não é menina? É lindo Tira o plástico Pode tirar, pode ficar à vontade Porque aí é o fogão da senhora O fogão novo Especialmente pra você Meu Deus Gente do céu Que felicidade Gostou, meu amor? Eu amei De verdade Que coisa mais linda Agora a gente vai Olha, dona Francisca Tem até aqui, tem um forno também Ó A gente tá abrindo aqui, pode dar pra senhora? Sim Ó A gente tem um forno aqui também, viu? Tudo novo Dá uma olhada aí pra senhora Acabou de sair da loja Viu? Ainda tem uns pezinhos aqui Que eu vou instalar pra vocês E vai ficar mais alto ainda O que que a senhora achou? É lindo É A senhora quer ele? Quero Aceita? Aceito Pronto, muito bom Quero mandar um beijo especial mais uma vez pra Ana Lúcia Que Deus te dê em dobro Tudo que você está fazendo por essa família Com certeza, né? Deus vai retribuir Porque é a lei A lei natural das coisas é essa Tudo que você planta, você pode Vamos plantar amor Vamos plantar solidariedade Papai do céu se encarrega do resto É ou não é? É verdade Ana Lúcia Sinta-se abraçada por mim E por essa família Por todos nós Pronto Enquanto eu desinstalo o botijão daquele fogão ali antigo Eu vou pedir pra Cláudia tirar esse plástico azul de cima Tá bom, Cláudia? Que é Eu não sabia que tinha que tirar As meninas do canal me alertaram Aqui é um plástico azul Você tira, tá bom? Com muito cuidado aí Gente, dá uma olhada no estado desse fogão aqui Que é o fogão de Dona Francisca O primeiro fogão que ela tinha Ele estava pegando fogo por dentro Ela pegou e trocou com outra pessoa Por esse fogão também nessas condições Pra você entender o grau de necessidade Que eles estavam vivendo Pra você ver Eu troco meu fogão por outro Na esperança de receber o melhor E o fogão que eu obtenho É esse aqui A porta já tá, né? Saindo Só funciona uma boca Aqui embaixo, ó Tá no ferrugem aqui, ó Você tá acompanhando nesse momento É até perigoso a pessoa se cortar E agora, com a chegada do fogão novo Vamos fazer a instalação nesse momento E só felicidade Gente, olha a condição também aqui Dessa mangueira de registro Olha o perigo disso aqui, ó Provavelmente já vencida há muito tempo A ferrugem aqui tomando de conta Né? E a gente vai agora Tentar abrir aqui Que é bem perigoso Tá bem preso, né? A gente trouxe até uma mangueira De regulação nova Pra poder Aqui tem que bater Pra poder tirar isso aqui Tá muito preso, dona Francisca Tá preso E, seu Alfredo Tem algum martelinho Alguma coisa aí? Tem? Tem Traga aí, por gentileza Pronto Graças a Deus Pessoal, agora nós vamos fazer O teste do fogão Já tá todo instalado A mangueira de regulação trocada Tem validade agora De cinco anos, ó Tudo novo Não tem perigo nenhum para a família Aqui a gente tem o fogão também Maravilhoso Presente da nossa seguidora E agora, bebê Nós vamos testar Que a senhora tem que fritar esse peixe É Vai Bora testar Tô sentando Aqui, ó Esse aqui é desse aqui Não, calma aí Pera aí Deixa eu ver Para aí, dona Francisca Já Se ela tá nervosa Não Não pode ficar nervosa Não, não tô É pra senhora arriscar o isqueiro Só quando o gás estiver saindo Vai ser Já só ela fica com o isqueiro ligado O ano todinho Vamos lá E, Cláudia Qual é a boca que liga essa Ensina pra ela Essa aqui Essa aqui Liga essa, tá meu amor Pra ligar essa boca A senhora tem que pressionar pra frente E girar Vai Pressionar pra frente Olha lá Fazer o inverso de novo Mas não tem nada não Deixa o jeitinho dela Vai Pressiona pra frente Isso Risca Mas geralmente quem tá trabalhando com isso é você, né Pronto A gente percebeu que a dona Francisca Tem um pouquinho de dificuldade pra manusear Tá bom Mas com o tempo vai pegar pra Desliga, meu filho Que o gás tá caro Desliga, desliga Pronto Tá tudo funcionando Cláudia Liga por gentileza Todas as bocas aí Do fogão Aqui tá o seu Alfredo Vem conferir de perto Meu filho, só felicidade, né Um presente desse O senhor tava esperando ou não? Não Não tava esperando E é um presente pra família O que o senhor gostaria de dizer Pra essa seguidora maravilhosa? Aqui é do fogo Diz que tô feliz, né Esse presente muito maravilhoso É bom demais pra nós, né Que Deus abençoe ela Isso Que dê mais dinheiro pra ela E muitos anos de vida, né Aê Sensacional Olha aí, gente Tá tudo ok Mostra aqui meu câmera Por gentileza Quatro bocas funcionando Pode fritar o peixe Pode cozinhar Pode fritar a galinha Pode fazer tudo É ou não é? É verdade Apaga, minha filha Que gás tá caro Pronto É isso Só felicidade E a gente se nos pede Aqui Um beijo Manda um beijo, dona Francesca Um beijo pra Pra todo mundo Pra todo mundo Um beijo Um beijo e um abraço Pra todo mundo Que tá Acompanhando, né Acompanhado Que tá nos ajudando Nessa partida Isso Tchau, gente Beijão Beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau